Está tudo pronto para a partida, foi dada a partida pela Blinders Cup Ladies Classique 2008, o Corpo 1, Estados Unidos da América e porra de Churchill Downs. Vai tomando a ponta, Malibu Player, tem cabeça vescosa, vence e chin rap, vence com a ponteira, Malibu Player. Correstando o cheiro da primeira passage, Malibu Player, action rap, e com a raiva do Belly, depois do Milwock, a Pio, na sequência It's the Time, e a Havre de Grace, e Percy Stanley, na sequência 5 de título, Blind Luck, ela é assim, acorde em penultimo dia, Antônio, só de longe, muito longe, perdida, no bario, Life at 10, e segue entrando, Malibu Player, tem cabeça vescosa, action rap, e correndo em segunda, a raiva do Belly, avançou recome, elas vão pegando a reta oposta, e na ponta, Malibu Player, mantendo um correnteiro para a competição, action rap, e correndo na segunda, colocação, e como em terceiro, a Milwock, a Pio, aqui portanto em guarda, a raiva do Belly, a quinta It's the Time, e corrente C, to have the grace, e correndo em sétimo, persistente, recorrendo em o eitavo, Blind Luck, correndo em um, no segundo título, longe, corre Life at 10, e a ponteira, fugiu um correnteiro, Malibu Player, coladindo os paus, tem de luta, vantagem, segundo, action rap, e vai entrando pela grande cura, Malibu Player, action rap, e como em Havel Belly, vai vencendo por fora, os quatro vão brigando pela primeira cor da ocasião, em quinto, have the grace, e sexto, o time, e o Sétimo, percinto, em de vez, Blind Luck, progredindo, ela vai se aproximando da cura, chegando na ponta, Havel Belly, sacou a cabeça e o pescoço pela linha 3, contorno a cura de chegada, e vai entrando pela reta final, na ponta, Havel Belly, vai sacando a cabeça e o pescoço, have the grace, avança sobre, e vai tomando a segunda, na ponta, Havel Belly, vem pelo centro, pelo tom, corre em segundo, have the grace, e come em terceiro, Blind Luck, toma a terceira, vem de Antônio, e avança com grande ação, na tortilha, cinzento, have the grace, ponteiro, Blind Luck, tomando a segunda, have the grace, corre a cabeça em terceiro, na ponta, have the grace, avança por fora, Blind Luck, have the grace, corre em terceiro, vai, Havel Belly, crucem a face, Havel Belly, Blind Luck, have the grace, it's the time, come, exchange, rap, e per cent, andro, milu, walk, e pôr, second, the titlo, malibu, play, at,